É, Manuela, a gente queria que fosse a passos mais rápidos, né? Mas aos pouquinhos a gente tá avançando sim. Esta agora é uma segunda etapa, né? É a segunda dose de vacinação para os idosos acima de 85 anos. Isso é hoje e amanhã. É bom ficar atento porque no dia de hoje vão vacinar acima de 85 anos as pessoas que têm a inicial do nome de A a J. Amanhã de K a Z. Como eu disse, dois dias de campanha e a expectativa é que 13 mil pessoas sejam vacinadas hoje e amanhã. A novidade é que aumentaram aí três instituições de ensino, de ensino, escolas municipais, né? Que vão receber essas pessoas que chegarem a pé ali, que forem para poder vacinar sem ser pelo carro, né? Essas escolas foram no setor de Campinas, Centro e Norte. Isso para aumentar mesmo a demanda, evitar aglomeração e tá bem tranquila a vacinação nesses locais. Funciona das 8 às 5 horas da tarde. E tem também os drive-thru, né? Que as pessoas estão às vezes até preferindo ir no carro, se sentem mais seguras, não tem problema, mas tá um pouquinho mais lotado. São três. Shopping Cerrado, Shopping Passeio das Águas e na área 1 da PUC, ali no setor leste universitário. É importante as pessoas saberem que não precisa agendar, mas tem que respeitar aquela ordem ali que eu falei em relação ao nome, né? A inicial do nome. De A a J vai ser hoje, de K a Z será amanhã. E o que tem que levar para poder conseguir vacinar? É o comprovante de endereço, o comprovante de que teve a primeira dose e também uma cópia dos documentos pessoais. A novidade também que a gente tem para falar é que chega a Goiás mais 70 mil doses da vacina, então vai poder ampliar um pouco mais aí essas pessoas que vão receber ainda a primeira dose, né? Diminuir um pouco a idade das pessoas que vão começar a receber a primeira dose. Vamos ver agora um vídeo que foi gravado pelo secretário estadual de saúde e vai falar sobre a chegada dessas novas doses ao Estado. Existe uma previsão para o final da próxima semana, meados em diante da próxima semana, como tem sido mais ou menos praxe de chegar um pouco em cada semana. Isso tem facilitado para que na aplicação da vacina não haja aglomeração. Temos conseguido fazer isso em todos os municípios, né? E até o momento a vacinação tem corrido dentro do esperado. É, Manuela, agora vamos continuar torcendo para que mais doses cheguem, né? A gente já tem aí algumas pesquisas, até de outros países, que têm mostrado um resultado muito bom, né? Os Estados Unidos mesmo conseguiram vacinar mais de 20% da população, pouco mais de 20% da população, mas já teve uma diminuição no número de casos de mais de 60%. Então, veja aí que essa comparação, né? Traz um pouco mais de esperança para a gente, para o futuro aí que está tão incerto, mas que a gente acredita que a vacinação vai ser realmente possível voltar a ter uma vida mais normal. Tchau. Tchau.